Fala aluno da SpaceX, beleza? Aqui quem fala é o professor Jean Azevedo para o canal Geangrafia na nossa maratona SpaceX. Então cara, não perca isso! A sua aprovação está em jogo. Curta, compartilhe e principalmente se inscreva no canal. Eu sei que aluno da SpaceX é um aluno diferenciado e não vai querer perder esse projeto. Se você não viu a aula 1, dá uma olhadinha no card, dá uma olhadinha na descrição, não perca a nossa maratona Geografia para a SpaceX. Aulinha show de bola, vamos falar de Geografia Física. Como é a dinâmica das nossas aulas, pessoal? Eu resolvo questões ampliando e analisando outras possibilidades de questões que podem cair na sua prova. Então, vamos lá! Show de bola essa questão, vai falar da Serra do Mar, na região sudeste do Brasil. Lembro você que o relevo da Serra do Mar é um relevo todo abaulado, todo trabalhado pelos agentes intempéricos. E o principal agente intempérico que atua na modelagem desse relevo é o pluvial, que vai desgastando esse relevo e transformando nele num relevo, presta atenção, mamelonar. Quem disse isso? Quem disse isso? O Aziz Absaber. Cara, Aziz pode aparecer na sua prova. É como se fosse o pão de açúcar todo abaulado, trabalhado, o relevo, meia laranja, um melão cortado no meio. Tudo isso por conta dos agentes intempéricos. Mas lembro você que essa área já foi muito alta, foi até maior que o Himalaia, mas ela foi desgastada. Então, vamos lá! Durante o verão, estamos falando aqui do verão, ocorrem deslizamentos de terra. Isso é natural. Nós temos aqui, vamos pensar. Brasil, já que é uma questão que fala do Brasil. Grande parte do território brasileiro é o clima tropical. Qual a característica do clima tropical? Você tem o verão, vem verão, vai verão, verão quente e úmido. E o inverno? Como que é o inverno? O inverno é seco. Presta atenção nisso. E brando? Isso aqui é característica do clima tropical. Se eu pedir para você, característica, você vai pôr isso. Se eu pedir qual é o clima que predomina no território nacional? É o tropical. Aí você tem as variáveis. Tropical litorâneo, no litoral. Então você tem ali uma incidência maior de chuvas. É claro, você está falando da maritimidade. Você está falando ali de uma área com muita água, que é o oceano. Lembro você que quem regula, presta atenção nisso, quem regula a quantidade de água no continente são os oceanos. Então já começamos a fazer um recorte aí bom, tá? Esses deslizamentos, em sua grande medida, são desercadeados por intensas chuvas. Vamos analisar isso, porque é show de bola. Você tem aqui a montanha da Serra do Mar. E aí você tem uma cidade aqui no litoral de São Paulo, que é Ubatuba. E ela é conhecida como Uba Chuva. Chove demais. E aqui você tem o oceano, o oceano Atlântico. O que acontece? Você tem lá no verãozinho o nosso solo, mais incidente, mandando radiação. Consequentemente, você vai ter aqui uma evaporação maior. Então aqui é uma área que tem uma grande concentração de umidade. Nessa região aqui, você tem a ação de uma massa de ar, que é a massa tropical atlântica. Quantas massas nós temos? Ó, presta atenção. Massa polar atlântica, fria e úmida. Massa tropical continental, quente e seca. Massa tropical atlântica, quente e úmida. Massa equatorial continental, quente e úmida. Ela é continental, mas é úmida. Massa equatorial atlântica, quente e úmida. Se é úmida, tá jogando mais umidade. Ó, então, aqui ó, tá carregado de umidade. Essa umidade, ela vem em direção ao continente, ela vai encontrar aqui a montanha, vai bater, diminui a temperatura. Isso aqui se chama gradiente vertical térmico. A cada um quilômetro de altitude, eu tenho um decresso de menos seis graus. Então, evapora e chove. Como o solo aqui é um solo bem frágil, além disso é um solo raso, solo raso, fininho, ele satura rapidamente. No momento que ele satura, cara, a água começa a ficar ali entre a rocha e o solo, é como se fosse criar uma esteira. Pronto. O peso faz ela escorregar. Então, você tem aqui o quê? Escorregamentos de terra, ou melhor, deslizamentos. Não é desmoronamento. Desmoronar é grandes blocos rochosos. Deslizamento é terra. Que tipo de chuva é essa? É a chuva de relevo, que eu também chamo de chuva orográfica. Então, isso aqui não pode. Isso aqui também não pode. Olha como é fácil. Olha aí, bora, gabarita gel. SpaceX, gabarita geografia. Olha, ó, que ocorre o movimento ascensional forçado pela umidade oceânica. Ascensional, isso aqui, ó, está ascendendo, subindo a umidade. Oriunda de que massa que eu falei pra vocês? A tropical atlântica. Estamos falando do verão, cara. Se a gente estivesse falando do inverno, qual seria a resposta? Seria essa. A polar atlântica chega até o litoral ali, Tiubatuba, como o exemplo que eu trabalhei aqui com vocês. Beleza, galera? SpaceX é gabarita geografia. Curta, se inscreva no canal, divulgue. Tamo junto. Abraços.